Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Cantai ao Senhor, Deus, um canto novo Cantai ao Senhor, Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei Seu santo nome Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Dia após dia E anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre todos os povos Do universo, seus prodígios Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor O céu se rejubile e exulte a terra Aplauda o mar com o que vive em suas águas Os campos com seus frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Na presença do Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo todo com justiça E os povos julgará E os povos julgará com lealdade Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Que é Cristo, o Senhor Como as amador Que é Cristo, o Senhor Que é Cristo, o Senhor